O meu papai é um herói, esse é o poderista de captação, ele gosta de papel, seu curso atrás, volta logo. É lida fácil, enrugada, cicatriz eterna, voz trêmula e cansada, depoimento que revela, vida oculta por trás das cortinas do motorista, noite em claro, porém as trevas vivem longe da família. No papel retrato, a imagem que te faz chorar, seus filhos, sua missão, não pode desanimar, não pode adoecer, não pode esmorecer, virar a chave, pede pra Deus, pro pior não acontecer. Lava o rosto no corótico, novo dia vem vindo, leia o salmo antes de sair pra se sentir protegido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Deus é o meu braço forte. Acelero o carro pra fugir dessa solidão, frustração na profissão, aperto no coração, sendo espirrado por prentista 3 da matina no pátio, ou esturguido e nos reitão por um pisca queimado. Forçado a horários milagrosos pra salvar a comissão, mão de obra barata, ossos do ofício do caminhão e a mídia insiste em pôr. Um motorista como vilão e um pau no cu que nega a família como o rei da nação, perdoa minhas palavras pesadas, mas ah se eles soubessem o que eu faço pelos meus filhos, ah se eles soubessem teriam vergonha de falar a respeito do caminhoneiro. Fariam de nós, homens olímpicos, com medalha de ouro no peito, deveríamos ser honrados com honras militares, mas amado que Wesley Safadão, essa é a verdade, mas não. Minhas palavras pra esse país chega a ser ridículo, inversão de valores irmão, profissão perigo. Profissão perigo irmão, motorista de caminhão, escravo de uma nação, heróis sem mérito, perigos no coração, movidos por uma paixão, nesses estados de união, heróis sem mérito. Profissão perigo irmão, motorista de caminhão, escravo de uma nação, heróis sem mérito, perigos no coração, movidos por uma paixão, nesses estados de união, heróis sem mérito. Imagina você, um caminhoneiro ao sair de casa, se despedindo dos filhos irmãos, não há palavra, sem a certeza que voltará pro seio familiar, pra roubar do falador e me marginalizar. Talvez eu volte sim, ou talvez não, talvez eu volte num caixão ou com habeas corpus nas mãos. Nada é certo ao certo, na profissão perigo, mas uma coisa eu sei que caminhoneiro não é assassino. É por essas e outras que eu digo, chegou o nosso momento, falar mal no Face é fácil, difícil é fazer o que fazemos. Pessoas como Andréa Lima e Rafael Herreiro jamais, saberão o que é ser caminhoneiro. Sobreviver as estradas não é mesmo pra qualquer um, sacrificando a própria vida por um bem comum, um incomum. Eu tenho tudo com o amigo José, poderia ser eu ou você, irmão, oremos com fé. No acidente, um caminhão carregado com 44 mil litros de álcool tombou. O caminhoneiro disse em depoimento que a carreta ficou sem freios. O tanque explodiu incendiando mais oito carros. Mais cinco pessoas morreram. Outro corpo foi encontrado carbonizado na galeria próxima. O tanque, o tanque, o tanque, o tanque e o tanque, o tanque. Bombeiros, maquineiros, empregados domésticos, trabalhadores rurais, caminhoneiros. É sim, caminhoneiro, profissão perigo mais discriminada pelo povo, que depende 100% da sua mão de obra. Mas fique você sabendo que caminhoneiro não é uma máquina de causar morte não, e sim um ser humano responsável por trazer um sustento digno e uma boa educação para os seus dependentes. E muitas vezes por conta de motoristas convencionais, imprudentes, bêbados, para evitar a tragédia, dão suas próprias vidas em acidentes.